Olá pessoal, que a paz de Cristo e o amor de Nossa Senhora estejam no coração de cada um de vocês, meus queridos. Eu quero começar mais esse vídeo hoje te desejando um feliz ano novo litúrgico. Nesse ano sei que nós iniciamos hoje, para nós católicos, que é o ano que vamos refletir sobre o Evangelho de São Lucas, durante todo esse ano que hoje se inicia junto com o Advento. Quero também já te agradecer pelos compartilhamentos aqui do link do nosso canal. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. E eu peço que você envie também o link para os seus irmãos, para eles também conhecerem aqui o nosso canal e se juntar aqui conosco para ouvir as notícias, as informações e todos os ensinamentos que nós sempre estamos aqui trazendo para vocês. Hoje nós vamos falar, meus irmãos, sobre um tema muito sério e muito atual, que é a perseguição à igreja lá na Nicarágua, conforme foi abordado, meus irmãos, pelo padre Paulo Ricardo em sua homilia. Vamos entender o que está acontecendo e o que isso pode nos ensinar, o que pode nos trazer de ensinamentos. Como muitos sabem, a Nicarágua vive momentos difíceis, com sacerdotes sendo presos e exilados. Você certamente já ouviu falar. Lá na Nicarágua, a Igreja Católica enfrenta uma terrível perseguição. O governo de extrema esquerda, que oprime os católicos, chegou ao poder com a ajuda de grande parte do clero. É uma situação complexa e dolorosa, onde os fiéis estão sofrendo, mas que nos leva a refletir. O que podemos aprender com esse sofrimento, meus irmãos? O padre Paulo Ricardo nos convida a meditar sobre os castigos providenciais que Deus permite em nossas vidas. Ele menciona que, apesar de todas as dificuldades, a Escritura nos assegura que, no final, o poder do maligno será derrotado. Essa é uma mensagem de esperança e fé. Pode parecer que a Igreja da Nicarágua, em que em alguns momentos apoiou o governo comunista, agora colhe aí os frutos de suas escolhas. Será que Deus está, de forma bondosa, permitindo uma reflexão profunda sobre as consequências de suas ações? A famosa frase, quem semeia vento, colhe tempestade, nunca fez tanto sentido, não é mesmo? O padre Paulo Ricardo destaca que, mesmo em meio à dor, muitas pessoas estão se convertendo e encontrando a fé em Jesus. A tribulação purifica a Igreja e nos faz ver a bondade de Deus. É através dessa dor que muitos reconhecem a necessidade de se voltarem para Ele. Ele nos lembra que haverá um abalo cósmico final, onde o poder maligno institucionalizado cairá. A grande prostituta, que seduzia as nações, será derrotada. É uma promessa de que, apesar das dificuldades, a justiça divina prevalecerá. Portanto, ao refletirmos sobre a situação da Igreja na Nicarágua, somos chamados a agir com responsabilidade e fé. Que possamos aprender com os erros do passado e buscar sempre a verdade e a justiça, confiando que Deus está sempre ao nosso lado. Agora eu vou ler aqui para vocês uma frase que está na descrição desse vídeo, compartilhada pelo padre Paulo Ricardo. E eu peço para que vocês reflitam muito sobre elas. Sobre ela. Na Nicarágua, a Igreja está sofrendo uma terrível perseguição. No entanto, o governo de extrema esquerda, que oprime os católicos daquele país, chegou ao poder com o auxílio de boa parte do clero. O que será que o sofrimento dos fiéis da Nicarágua pode nos ensinar? E aí, meus irmãos? Peço que vocês reflitam sobre isso e deixem aí nos comentários a conclusão que você chegou. Essa homilha é do dia 23 de novembro deste ano de 2024. Agora peçamos, meus irmãos, para que Deus abençoe o nosso querido padre Paulo Ricardo e a todos os nossos sacerdotes. Rezemos também pela nossa Santa Igreja Católica. E por todos os irmãos em Cristo, espalhado aí por esse mundão do meu Deus, não é mesmo? Quero te agradecer por ter ficado comigo em mais esse vídeo. Lembrar que hoje estamos iniciando o tempo do Advento, essa preparação que nós católicos fazemos para receber o nosso Salvador, para receber Jesus Cristo na noite de Natal. Te agradeço por ter ficado comigo. Peço mais uma vez que você envie o link do nosso canal Inspirações Católicas para os seus amigos e que você possa também convidar a todos os seus irmãos, aquelas pessoas que estão afastadas da igreja, a fazer nesse momento uma reflexão profunda e se conciliar com Jesus. Te agradeço. Se você puder, me ajude aí com o Pix. Já está aparecendo para vocês agora para facilitar o QR Code aqui para nos ajudar. Seja com um real, seja com 20 reais, quanto você puder, quanto Deus colocar no seu coração. E se você não puder, não fique chateado, faça uma oração para que a gente continue aqui firme trazendo informações e notícias aí para vocês. Que vocês tenham um dia abençoado. Reflitam sobre isso tudo que está acontecendo na Nicarágua e coloque aqui nos comentários qual foi a sua conclusão. E vamos pedir à Nossa Senhora que interceda Jesus para que essas coisas não aconteçam aqui na nossa nação. Fiquem todos com Deus, com o amor da Virgem Maria e eu te espero no próximo. E se Deus quiser, com mais irmãos chegando aqui para se juntar no nosso canal. E aí E aí Obrigado.